A Benx é uma empresa que hoje já estaria no patamar de médio grande. O ano passado lançamos 1 bilhão e 600 milhões, com venda de 1 bilhão e 300, e a meta desse ano é 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 800, podendo chegar até 2 bi, depende aí da prefeitura e da pandemia, com vendas de 1 bilhão e meio. Então eu acho que atingimos um patamar importante de mercado. A gente tem uma atuação no econômico com qualidade que a gente chama, que é faixa 3 do programa Casa Verde e Amarelo, o antigo Minha Casa Minha Vida. Já estamos com 20 projetos desses desde 2017. Foi uma plataforma chamada VivaBanks que a gente criou, está indo muitíssimo bem. No médio alto a gente atua também bastante e alguns projetos de altíssimo padrão que a gente fez no Itaim, agora estamos fazendo na Vila Nova Conceição, estamos fazendo na cidade de Jardim. São apartamentos a partir de 6, 7 milhões, chegando até 20 milhões e 30 milhões. E temos também mais um terreno agora no Cidade de Jardim, que a gente comprou na cidade de Jardim, mais um para fazer um altíssimo padrão. Então é uma empresa que é uma incorporadora completa, ela tem toda a cadeia que eu digo, então ela vai desde a prospecção de terreno, de compra de terreno, passa por toda a parte de aprovação. Nós temos uma gerente de meio ambiente com MBA, que nos dá muita segurança nessa parte ambiental, hoje também na parte de legislação, de legalização. Temos toda a equipe interna de incorporação, equipe de tudo e até a entrega e após entrega assistência técnica. Então estamos num momento bastante positivo. A Benx, no ano passado, foi o melhor ano da história do Grupo Coelho Neto, de 44 anos. Esse ano deve ser melhor ainda. Logicamente o Parc Global representa bastante, em torno de 50% deste crescimento. É um projeto inigualável, um projeto que você faz de 30 em 30 anos. E eu hoje sou sócio do Alberto Boaneto, do Carlos Boaneto, e comando lá junto com o Carlos Boaneto a Benx. Eu acho que são fundos de investimento, gestoras e fundos de investimento em real estate, empresas de rental, gestoras e administradoras, plataformas de rental. Hoje você tem JFL, você tem Vila 11, você tem House. Eu acho que esses dois setores, que são atores, principalmente os fundos hoje, não só os fundos imobiliários, mas também os fundos institucionais. São atores cada vez mais importantes no mercado de real estate, principalmente prédios residenciais, prédios comerciais, corporativos. Então esses são os dois assuntos. E logicamente, compartilhar muito com os outros incorporadores de São Paulo, sempre estar discutindo coisas, ouvindo e aprendendo. Sou engenheiro civil, formado na Universidade Federal da Bahia, e como todo engenheiro, tradicionalmente, começa como estagiário de obra, e aí vai galgando os postos de gerente de obra, gerente de contrato. Então foi assim que começou a minha carreira, e aí eu tive a oportunidade, quando eu tinha 26 anos, vim abrir a filial de uma da maior incorporadora da Bahia, eu sou baiano, lógico, pelo sotaque vocês devem saber, e vim abrir em São Paulo a filial da empresa, em 1990, eu tinha 26 anos, eu era um gerente de contrato lá, essa foi a primeira grande mudança na minha carreira. Fizemos aqui 30 prédios, aqui de 1990 a 2000, eu como diretor geral aqui da empresa, da filial da empresa, empresa que só fazia médio, alto, altíssimo, padrão. Em 2000, achei que poderia dar uma reciclada na minha carreira, já que até 2000 as empresas eram extremamente familiares, e eu gostaria de ver algo mais profissionalizado, abri mais a cabeça, e recebi uma proposta para ir montar uma startup, na época na startup, montou uma empresa de tratamento de resíduos industriais, que era uma parceria de uma empresa francesa, das três líderes, das três maiores empresas, junto com a Campo Marro Corrêa, fui, montei, enfim, fiquei sete anos aí, foi muito bom, aprendizado, vim trabalhar em empresa grande, com as suas coisas bônus e ônus, mas você vê algumas outras estruturas, uma coisa bem mais estruturada, na época, e para mim foi muito bom, mas sempre fui apaixonado pelo mercado imobiliário, e em 2000 e, isso foi até 2008, final de 2007 e 2008, e recebi uma proposta para voltar para o mercado imobiliário na JHSF, me encantei com a proposta, fui para a JHSF como diretor de incorporação, eu era responsável pelas incorporações todas, e tinha um outro diretor que era responsável por uns empreendimentos que não eram a primeira residência, então a gente dividia as incorporações entre a primeira residência, e no caso, a segunda residência, que era a Fazenda Boa Vista, e, na época, o projeto de Ponta del Leste. Então, fiquei de 2008 a 2012, na JHSF, foram cinco anos, fiz metade do Parque Cidade Jardim Residencial e fiz todo o corporativo, tomava conta na Bahia, também tinha empreendimento na Bahia, grande, empreendimento em Manaus, e em 2012, final de 2012, recebi um convite do Adalberto Bueno Neto para ser o diretor do Parque Global, para lançar o Parque Global, e eu achei um desafio espetacular, aceitei em 2013, assumi, lançamos, passamos por grandes dificuldades pela paralisação em 2014, mas vencemos isso, e em 2018, eu me tornei o diretor-geral e, em 2019, me tornei sócio da Banks Incorporadora. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto